Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você foi meu primeiro erro Pra somar como o mais um, é dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar como o mais um, é dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você